Transcrição e Legendas Pedro Negri É ele mesmo? Acha que a gente pegou o verdadeiro Elgato dessa vez? Vamos pegar os dados biométricos dele e enviar a Boman. Ela pode dizer com certeza. Boman, aqui é Nomad. Temos outra possível morte do Elgato. Te enviando os dados biométricos agora. Recebi. Aguarde enquanto passo pelo programa. Caramba, os dados bateram. Bom trabalho, Nomad. Finalmente acabaram com as vidas do Elgato. Muitos vêm tentando acabar com esse cara há muito tempo. Boman, acabamos de cruzar Barvetios. Boas notícias. O Swain enviou um contador chamado Pulpo para Barvetios para dar uma olhada nos livros da Nidia Flores. Dizem que o Pulpo é um falcão. Não deixa ninguém economizar. Então, quer ela esteja roubando do Swain ou não, a Nidia não está feliz de ter o Pulpo investigando. O cartel contrabandeia seus lucros do Brasil para Barvetios e depois a maior parte é lavada pelo banco de Barvetios. O Pulpo está prestes a furar o esquema. Tem que ter um jeito que a gente possa usar isso para sabotar o processo inteiro. Talvez o Swain já ache que a Nidia Flores tem mãos leves. Para saber com certeza, precisamos botar as mãos no Pulpo. Nossas informações mostram que o parceiro e o braço direito dele, um cara chamado Wagner, está em uma mina de prata em Barvetios. Pegue o Wagner e faça ele cuspir a localização do Pulpo. Nossa querida agente da CIA acabou de nos enviar um vídeo. Quem trouxe a pipoca? Todos os sicários do mundo não valem merda alguma se você não tem os contadores para lavar o dinheiro. É o octavo além de quem faz a lavagem para o El Swain. Chamam ele de El Pulpo, o polvo, porque ele tem tentáculos por tudo. Se ele for eliminado, muitas outras peças não vão mais se encaixar. Mas quero usá-lo. Pulpo faz parte da administração e ele sabe disso. Em vez de uma AK-47, tem uma maleta que ele usa para abrir portas para novos negócios. Para solidificar relações com políticos e a polícia. E para fazer com que o cartel possa efetivamente gastar seu dinheiro. Graças a El Pulpo, além de suas empresas ilegais, Santa Blanca tem dinheiro seu em diversos negócios legais. El Swain trouxe El Pulpo para Bolívia para auditar Nidia Flores. O dinheiro do Brasil vai para Barvetius, onde grande parte dele é lavado no consórcio de mineração. Os lucros da Nidia devem estar parecendo bem limpinhos. Ok. Beleza pessoal, eu sou o William Ruff. Hoje vamos voltar a jogar Ghost Recon Wildlands. Vamos continuar com a nossa série fazendo a campanha no modo Ghost, em Stealth, sem HUD. Enfim, vocês sabem como é que funciona. Já chega metendo o dedão no like aqui, cara, para ajudar na divulgação deste vídeo. E se for novo por aqui, se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos, ok? Esquece não. Vamos que vamos. Uma mina de prata lá. O Santa Blanca tomou todas nessa região. Contratou o Barvetius Plata para cuidar da mineração para eles. Para um minerador, qual a diferença entre eles? Qualquer chefe é uma merda quando se está a quase dois quilômetros da superfície. Pois é. Então pessoal, como vocês viram nos últimos episódios, nós enfim conseguimos eliminar é o gato, cara, de mais de sete vidas. E agora chegamos em Barvetius. Segundo a Polman, é o Pulpo, que é o contador do El Suênio. Está por aqui para poder auditar aí umas contas bem suspeitas da Nidia Flores, ok? O assistente do Pulpo está nessa mina aqui à frente. Vamos lá, interrogar esse cara, ver o que ele sabe, beleza? Vamos lá. Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários. Beleza, deixar essas minas aqui porque... Eu vou causar uma baguncinha aqui na área. Bandidos na área. Necessitamos um descanso. Show de bola. Vamos lá. Deve estar tudo bem. A Polman não tinha nenhuma informação sobre a aparência desse Wagner. Como o meu futuro ex diz, quando em dúvida, pergunte a alguém. Acho que você esqueceu do filho da puta no final da frase. Quando se trata do meu ex, o filho da puta fica subentendido. Atividade inimiga. Atenção. Cuidado, tem um alarme no lugar. O gerador deles está ali. Beleza. Energia cortada. Aí sim. Vamos vazar daqui. Caraca, nos estão atacando. Cubram-se. Eles nos viram. O tenente deles está tentando fugir. Os delentes sigam tirando-nos, que puta verga. Eles estão indo para onde a gente estava. Cadê? Ali. Queda quieto. Beleza. Parece que eles estão se retirando por lá. Beleza. Conta tudo aí, cowboy. Me diz onde eu encontro com o parça do pulpo, o Wagner, ou vou começar a atirar. Você não sabe controlar sua raiva, güey. Mas vou te dizer, Wagner foi removido das ruas pelo pessoal da Nidia. O que você acha? O garoto do pulpo foi pego pela equipe da Nidia? Eu com certeza não caio nessa. Acho que a Nidia está correndo algum risco e ela pensa que o tal do Wagner vai ajudar ela. Já subi, vamos. O que você acha? É o alvo número 3. Inimigo marcado. Vamos ver como reagem a uma granada de distração. Ok, estamos bem. Beleza, deixa o helicóptero logo ali à frente. Aqui tem que ser rápido para aproveitar enquanto eles estão lá dentro ainda, senão eles vão ver. Vai, 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 vai. Meu Deus, o que foi isso? Jogando uma granada de distração. Tudo bem? Que peixe. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Alfa eliminado. Música Silencio. Marche. Um puta grande de soldados vivos aqui. Meu Deus. Obrigado, obrigado. Mas, quem são vocês? Por enquanto, saiba que somos quem o mantém vivo. Vamos. Sem hostis aparentes. Sem hostis aparentes. Sem hostis aparentes. Sem hostis aparentes. A Bulma é muito braba, velho. A Bulma é perigosa, viu? Cuidado com a Bulma. Se vocês cruzarem com ela por aí, ela é pior que os hostis, cara. Helicóptero da unidade em patrulha. Nós temos a localização do computador pessoal da Nidia Flores. Raqueie o computador e me conte os segredinhos obscuros da Miss. Estamos perdendo o espírito de equipe. Entendi, se mande. Eu piloto. Vou utilizar essa aqui. Vamos lá, vamos localizar aí o notebook da Nidia, né? Vejo um sicário com uma submetralhadora. Onde é que viu eles? Do lado do prédio do QG. Peguei outro alvo. É o alvo número 3. O drone está no ar. Temos um alvo. Eita! Aí pode não, cara. Beleza! Relaxem. Ainda está tudo bem. Show! Vamos avançando. Aquele carro tem alarme. Daqui eu já poderia ir direto no laptop. A área está limpa ali. Só que como eu vou precisar desse helicóptero para fugir daqui. É bom dar uma limpada, né? Aqui vai uma granada de distração para eles. Ombra, aproxima-se da fonte do ruído. Que peixe! Que peixe! Que se desmadrei! Eres tu? Pedro! Que pedo! Ya, mijos! Tranquilos! Beleza! Respirem fundo! Vamos ver como reagem a uma granada de distração. O ruído está chamando a atenção deles. Ué! Cadê o cara, velho? Não é? Puta merda. Tudo certo! Tudo certo! O que é isso? São dois Toma, desgraçados Beleza Beleza O laptop da Nidia está aqui em cima Aqui é o escritório dela Vamos olhar aquele computador Transferi cerca de 50 milhões de dólares Das contas da Nidia Para contas que parecem as do pulpo É simples, mas vai dar pro gasto A Nidia flores está querendo o sangue E o pulpo está fugindo Alcança o pulpo e o proteja Até que ele deixe o país Quando estiver seguro Ele vai dedurar flores E colocar sonho contra ela Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui Ok Deixa eu dar uma olhada aqui É, está logo ali à frente Vamos embora Aparentemente tudo limpo Estou com o abrigo do pulpo na mira Vamos sentar e esperar ele aparecer Aqui está o nosso cara Vamos lá Apertem os cílios Já posso atirar Bandidos a caminho Abram fogo Atacando os alvos O que é que tem que acontecer? A partida é da mais recontrolou Vamos, a gente tem que matar Parem Nossa Nossa Cara A física de feitos aqui é muito zoada Nesta skin Cacete Santo Cristo 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 O aeroporto é adiante. Continue protegendo o pulpo até ele chegar lá. Beleza. O pulpo conseguiu. Repito, o pulpo conseguiu. Vamos sair daqui. Show. Espera aí que tem mais. Espera aí que enganamos as peras. A partir dessa madre com todo. Vamos desligar de cem mandas. Esparem! Granada. É, acho que agora sim, né? Ei, tem um árvore com submetralhadora. Me diz onde? Do lado do ponto de checagem. Mas vamos sair daqui em grande estilo, né? Parece tudo certo. Vamos. Olha aí que maravilha. Seu piloto. Bora, gente. Entra aí. Então é isso, pessoal. É o pulpo vai ser enviado aí pro México, né? Mas o mais importante é que a operação de lavagem de dinheiro aqui de Barbejos já era. Foi por água abaixo, beleza? E olha, começou a contagem regressiva, ok? Eu não sei se o sueño tem medo de fantasmas, mas olha, deveria ter, porque a gente tá chegando, hein, mané? É, se liga. Só lembrando que todos os episódios dessa série eu deixo aqui embaixo na descrição pra você ver. Caso tenha perdido algum, ok? Confere lá porque vale muito a pena. Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4.